Mudar de assunto agora, para celebrar o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, diversas atividades foram feitas em toda a região. Em Arassatuba, por exemplo, o domingo foi marcado com um terço, Travessia da Santa no Rio Tietê e também uma carreata. Logo nas primeiras horas da manhã, as margens do Rio Tietê, fiéis aguardavam o início das atividades em comemoração ao dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Alguns deles aproveitaram para rezar em volta da Santa. Mas foi com a chegada do Padre Orlando que trouxe mais uma imagem da Padroeira que a oração do terço começou. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois, as homenagens seguiram com um momento muito aguardado pelos devotos, a Travessia da Santa no Rio, que apesar da baixa no nível da água, por conta da estiagem, não perdeu a beleza. Alguns fiéis fizeram questão de acompanhar a imagem da Padroeira sobre a água, tradição que teve direito à chuva de pétalas de rosas. Os barcos seguiram para condomínios próximos, onde mais devotos estavam reunidos, em demonstração de fé. Um dia de agradecer, muitos aí pedir também. Eu acho que é um dia muito especial para aquele que crê. A gente que acredita, né, é muito importante para a gente estar aqui. A emoção é muito grande. Para quem é devoto de Nossa Senhora, é impossível descrever a emoção. Dona Nilce Helene veio para agradecer o nascimento da neta Isadora Lorena, que tem quatro meses de idade. A minha filha fez tratamento dos nove meses, e hoje está aqui a Nossa Princesa. Um momento de união e devoção, que tem significado marcante para a comunidade católica. Após passar pelos condomínios, a tradição deu lugar à modernidade com a carreata. O padre seguiu com a imagem da santa na garupa de um veículo, com destino à paróquia Santana, para a finalização das atividades e celebração da missa. É algo que não tem muitas palavras. É expressado em gesto concreto. Isso é bênção de Deus, isso é graça. Isso é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado. 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 Obrigado.